O panorama da segurança pública e da justiça criminal do Brasil foi tema do Fórum Permanente que fechou o mês de setembro na Unicamp. A organização foi do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, por meio do Laboratório de Estudos sobre Política e Criminologia. O próprio conceito de segurança pública foi uma das questões que abriram o evento. A segurança pública é uma política pública central e que vai muito além da ideia de combate ao crime. Um dos problemas que a gente tem no Brasil é que a gente pensa em segurança pública como combate ao crime, o que tem dois problemas. A ideia do combate, porque a gente não está fazendo uma guerra, a ideia não é fazer uma guerra, ela é uma política pública como deve ser a de educação, a de saúde. A gente não pode tratar uma política pública pensando em inimigos, a gente tem que pensar política pública pensando em beneficiários. Então quem é o beneficiário? É o cidadão. E o segundo problema da expressão combater o crime é que segurança pública vai muito além da ideia de crime. A segurança pública tem a ver com uma manutenção de uma ordem e de uma ordem de preservação da vida e de preservação de direitos. Então o grande desafio que a gente tem é inverter a nossa lógica histórica, porque a segurança pública é pensada como guerra e praticada como violação de direitos. O desafio é pensar uma política de segurança pública democrática, que seja uma política de preservação da vida e preservação de direitos. Para a Jaqueline Muniz, da Universidade Federal Fluminense, os recursos das Forças Armadas no Brasil não têm sido usados de maneira adequada. Ao citar a recente intervenção militar no Rio de Janeiro, ela comenta que o gasto de um milhão e meio de reais para colocar o Exército nas ruas não reduziu os crimes de oportunidade e os riscos aos quais a população está exposta. Não existem soluções prontas. O que existe é a necessidade e a importância da construção de uma política pública de segurança que seja pactuada com a população e seja legitimada nas urnas. É preciso que a gente instaure a governabilidade sobre os mecanismos de segurança pública. Então a ideia de pacotes prontos, soluções que você vai ali na prateleira, no supermercado da insegurança buscar, é um ilusionismo. Na verdade, isso é custando cada vez mais caro para a população, mais caro para a polícia, que também se expõe a risco e mais caro para os governos que ficam desmoralizados ao ficarem fazendo essa espécie de muambagem de práticas de segurança pública e muambagem de ideias. Enquanto o Brasil segue na liderança mundial em homicídios, o sistema de segurança pública patina na solução da violência articulada com as dimensões sociais. São muitos desafios. Aqui nesse fórum, especialistas apontam vários, discutem. Um deles é a falta de vontade política. É o que comenta a professora britânica Fiona McCauley, que pesquisa a segurança pública no Brasil há cerca de 25 anos. Capital político que os presidentes deveriam ter gasto com essa questão, eles não gastaram. Ou eles não prestaram muita atenção à questão do Ministério da Justiça, eles conseguiram constituir alguns mecanismos novos, como o SINASP, que funcionou muito bem no governo do Iluno, que eu reconheceria isso. Mas eu acho que a grande articulação social, há ênfase nessa questão com o direito do cidadão, porque um direito, né? O cidadão tem o direito de segurança, de ser protegido de violências diversas. Isso não foi colocado em cima da pauta política. A ideia de um pacto nacional para um elemento tão fundamental como a redução de homicídios teria sido a base de uma articulação social entre o judiciário, o sistema prisional, a polícia, a sociedade civil, porque prevenção de violência não é só tarefa da polícia, de jeito nenhum. A polícia não pode ser em todo lugar, em qualquer momento, isso é meio óbvio, né? Mas o interesse político nesse pacto nacional foi quase zero. A socióloga Liana de Paula atua em pesquisa sobre justiça juvenil. O recorte de um de seus últimos trabalhos é o Estado de São Paulo, onde estão 40% dos jovens em privação de liberdade. Quase metade é por tráfico de drogas. Isso estaria contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê detenção apenas para infrações violentas. Essa adoção da política de guerra às drogas, né, que vem mais marcadamente ao longo do século XX, mas principalmente no final do século XX, que tem produzido resultados muito ruins de aumento da violência, aumento da violência armada relacionada ao tráfico de drogas e aumento da população encarcerada e, no caso específico que eu estudo, aumento do número de adolescentes internados, né, justamente porque é uma política repressiva. A ideia de repressão às drogas, a ilusão de um mundo sem drogas. Países que adotam outras políticas e políticas alternativas têm tido resultados melhores, como é o caso de Portugal, né, que tem adotado aí uma política de redução de danos. A ideia de descriminalizar, né, as drogas, a ideia de oferecer alternativas da área de saúde e evitando, assim, o aumento do encarceramento, o aumento do número de, por exemplo, de adolescentes internados, né. Então, se você descriminaliza, você deixa de atuar de forma penal e repressiva e passa a atuar de outras formas. Não há como desconectar a política de segurança pública do sistema judiciário. Para Cristiano Marona, a repressão é contraproducente. É necessário reformular, por exemplo, a atuação das polícias e a política de drogas. Há um resultado ruim na segurança pública, né, quanto mais nós prendemos, mais o crime organizado se fortalece. E isso é resultado de uma política criminal hiper-repressiva que é aplicada pelo sistema de justiça. Então, o que nós estamos propondo é uma crítica ao funcionamento desse sistema, mostrando que esses reclamos punitivos, esses discursos que pedem o endurecimento do tratamento do crime, é, em primeiro lugar, falso, porque hoje o crime já tem um tratamento bastante duro, e segundo, contraproducente, porque nós estamos fazendo mais do mesmo e os resultados vêm sendo cada vez piores. Uma reformulação ampla das polícias, né, uma reorientação do papel dos atores do sistema de justiça, do judiciário, do Ministério Público, e passa também pela readequação de certas políticas. Uma delas, a política de drogas, ela é central, né, hoje em dia a lei de drogas é o principal vetor encarcerador no Brasil. A forma como a lei de drogas é aplicada é também já de muita crítica, porque há uma presunção de tráfico de drogas que transforma usuários em traficantes. Hoje, o Brasil tem mais de 730 mil presos, um terço praticamente está lá por conta da lei de drogas, e muitos deles não são traficantes, são apenas usuários. Legenda Adriana Zanotto